O Ministério da Saúde acredita que vá conseguir controlar os surtos, mas ressalta que o aumento das taxas de vacinação é importantíssimo para garantir o controle da doença. Juntamente com o sarampo, o país também está atento à circulação e às baixas coberturas vacinais da poliomielete. Veja no JN, surto de sarampo deixa os estados de Roraima e Amazonas em alerta O Brasil recebeu o registro de eliminação do sarampo pela Organização Mundial da Saúde em 2016. Recentemente, contudo, novos casos foram introduzidos no norte do país por uma combinação de não imunizados brasileiros e infecções vindas da Venezuela. O sarampo é uma doença grave. A situação atual é triste porque é uma doença fácil de controlar e o Brasil tinha controlado. Em 30 anos de profissão, nunca vi a doença no meu consultório, diz Isabela Balalai, pediata e presidente das BIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. Adultos podem tomar a vacina, gestantes devem evitar, e a doença é altamente contagiosa, com transmissão similar à da gripe. Confira, abaixo, algumas perguntas e respostas importantes sobre a infecção. O Ministério da Saúde, no entanto, disponibiliza duas doses para os indivíduos entre 12 meses e 29 anos. Na rede pública, também é possível a vacinação gratuita até os 49 anos, nesse caso, uma dose é administrada. Os indivíduos acima de 50 anos provavelmente já pegaram a doença e já estariam imunizados pelas altas taxas de vacinação nos mais jovens. Mas nada impede que procurem a vacina individualmente, afirma Isabela. Dezenas de pessoas foram se imunizar neste dia de encontro sarampo na Unidade Básica de Saúde Luperso Lima Ferreira, na zona oeste de Boa Vista. Foto, Alan Chaves barra G1RR, gestantes, casos suspeitos de sarampo, crianças menores de 6 meses de idade e pessoas imunocomprometidas, com doenças que abalam fortemente o sistema imune. Sim, afirmam o Ministério da Saúde e a SPIN, Sociedade Brasileira de Imunizações. Ela é feita de vírus atenuado, enfraquecido, e em décadas de imunização no mundo inteiro, apenas casos de alergia a produtos do leite contidos na vacina foram reportados. Hoje, no entanto, há vacinas sem traços de lactoalbumina, proteína do leite da vaca. Não lembro se tomei a vacina. Devo tomar. No sinal de qualquer dúvida sobre se tomou a vacina ou não, ou se teve a doença no passado, vale tomar a vacina. Na pior das hipóteses, a pessoa vai se imunizar à toa. Isabela Balalai, Sociedade Brasileira de Imunizações. Manaus decreta a situação de emergência após 271 casos de sarampo não. Duas doses valem para a vida inteira. Quem já teve a doença também está protegido. O que tem dentro da vacina? A vacina oferecida na rede pública é a tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubeula. Dentro da vacina, há os três vírus enfraquecidos, albumina e aminoácidos, proteínas, sulfato de neomicina, medicamento usado contra infecções, sorbitol, um tipo de açúcar derivado do álcool, e gelatina. Algumas vacinas contém traços de proteína do leite da vaca. O que é o sarampo? Quais os sintomas? É grave? O sarampo é uma doença causada por um vírus, que já foi muito prevalente na infância de todas as crianças brasileiras, mas está eliminada do Brasil desde os anos 1990, apesar dos surtos pontuais desde então. Os sintomas começam com febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e corrimento no nariz, informa o Fiocruz. Pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia e convulsões. No limite, a doença provoca lesão cerebral e morte. Manchas vermelhas na pele são uma característica conhecida da doença. Elas aparecem primeiro no rosto e vão em direção aos pés. O vírus também pode atingir as vias respiratórias, causar diarreias e até infecções no encéfalo. Venezuelanos que vivem na Praça Simón Bolívar, em Boa Vista, fazem fila para se vacinar contra o sarampo, foto, semuque, divulgação. Todo mundo pode pegar sarampo. Como é a transmissão? Como prevenir? Sim. A doença tem distribuição universal, diz o Ministério da Saúde. Todo mundo pode pegar, rico, pobre, adulto ou criança, informa a Isabela. Transmissão ocorre diretamente, de pessoa para pessoa, por tosse, espirro, falo ou respiração. Por isso, a doença é considerada altamente contagiosa e a única forma efetiva de prevenção é a vacina. Faculdade de Direito da UFRJ Vacina contra o Sarampo tem teste para identificar o sarampo. O teste para verificar a presença do vírus é feito por meio da identificação de anticorpos específicos contra o micro-organismo. Só é possível fazer o exame. No entanto, na fase aguda da doença, desde os primeiros dias até 4 semanas após o surgimento das alterações na pele. A um grupo está mais vulnerável. Há algum grupo de risco? Todos podem pegar a doença, mas recém-nascidos estão mais vulneráveis. Gestantes, imunossuprimidos, pessoas com doenças que abalam fortemente a imunidade, e aqueles com grave problema de desnutrição estão mais suscetíveis a infecções graves. Segundo o Ministério da Saúde, não há tratamento específico para o sarampo. É recomendável a administração de vitamina para reduzir casos fatais. O 거cer O analysis O O O O Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma